Porque o sonho do Cajaíba é ele ser campeão do Lupine. E foi? Não, não foi ainda, né? Não, foi o Lupine, eu tô falando bom. Vai ser, eu espero, entendeu? Mesmo que o Lupine mudou a maneira de fazer evento, né? Que mudou bastante. Mas assim, é um sonho dele. Então, nós compra o sonho. Nós não destrói sonhos. Nós compra, entendeu? Eu, o Lucas, nós falamos bastante isso. Mas da nossa equipe, nós não vamos destruir sonho de ninguém. Vocês acreditam no sonho do moleque também? Eu acredito em muito. E nós ajuda ele. Ajuda. Se ele precisar, é porque ele não fala. O Cajaí é muito difícil de falar alguma coisa. Mas assim, se nós ver... Agora uma vez eu vi ele treinando descalço, fazendo funcional. Mano, eu achei aquilo um absurdo, velho. Eu fiquei puto de raiva, tá ligado? Falei, como assim, mano? O cara é campeão mundial, mano. O cara é da nossa equipe, tá ligado? Aí já fui, já no grupo mesmo do pessoal aqui, que nós tem. Da NAC Moitim. Já fui, já mandei mensagem pra todo mundo. O Muricy já pegou. Não, nós vai ter que fazer alguma coisa. Fizemos uma reunião. Hoje em dia nós conseguimos mandar uma graninha pra ele, tá ligado? Mas assim, não é muito. É uma coisa pouca. Mas é o que nós estamos podendo mandar agora no momento. Mas e graças a Deus também, porra, agora ele... Como é um dos fodão aí, né? Graças a Deus dá pra ganhar um dinheirinho. Dá pra se manter. Vocês estão com a ideia de mandar mais alguém pra lá? Com mais da equipe? Ou vocês estão só pensando em expandir aqui a academia de vocês? Como que tá a ideia? Cara, o Muay Thai hoje em dia ele é complicado, né? Porque a... A real é que a galera não tem essa vontade louca de... Ah, eu quero ser campeão mundial de Muay Thai, né? Acho que o último que a gente viu assim de perto que queria essa ideia foi o Kaja. E é por isso que a gente não deixa ele cair, velho. Se ele olha e fala... É que ele não fala. A gente descobre isso, tipo, trocando uma ideia com ele, ele escapa alguma coisa. Você descobre por terceiro, às vezes, né? Não, não. Não é nem por terceiro. Tipo assim, trocando ideia com ele, sem querer, ele escapa alguma coisa. Mas ele não fala. E se depender da gente, ele não volta. Tipo, ah... Porque o que é muito comum lá? Os caras passam perrengue porque, meu, o Muay Thai não vai te deixar rico. É foda. Tipo, você pode ser o campeão da porra toda e não vai te deixar rico. E o sonho do moleque é ser esse. Beleza. Qual que é o seu sonho? É esse? Da hora. Mano, faz o seu caminho. É isso. E na primeira pedra no caminho que estiver na sua frente e der merda, a gente tá aqui do seu lado. Você não vai cair. Se o seu problema for ter que voltar por causa de dinheiro, você não vai voltar, mano. A gente faz o que tiver que fazer aqui e você vai ficar aí. Agora, se você quiser voltar porque você ficou saturado, nós entende e compra seu sonho também. Mas se a sua vontade é ser campeão mundial e o que tá pesando... Não, mundial que eu falo assim, campeão do Lumpini. Porque mundial ele já é. Tailandês também. Papai do céu abençoou nós muito, graças a Deus. Mas se a vontade dele é ficar lá e ele pensar em voltar por causa do dinheiro, isso não vai acontecer. Porque o dinheiro a gente não vai deixar faltar pra ele, não. Claro que a gente não consegue ajudar, tipo, deixando o moleque rico lá. Mas a gente vai fazer o possível pra ele ficar lá, mano. E isso é uma coisa que frequentemente, ou melhor, nós tínhamos feito... Tínhamos, não. Estamos fazendo bastante reunião na equipe, com os professores. E uma das coisas que é recorrente nas nossas reuniões é essa. O moleque não pode ficar desamparado por nós lá. E não fica. Porque o maior nome nacional hoje é ele, o Lobo. E querendo ou não, ele é nosso, velho. Tipo, ele é nosso, menino. Ele é cria-nossa aqui. O Léo tem bastante parte nisso, mas ele já saiu daqui sem adversário. Não tinha mais ninguém pra bater nele, tá ligado? E falta de ajuda nossa não vai ter, mano. Você falou uma coisa que realmente é interessante, que é a parte de união, né, cara? Você... Tem muito cara que vai pra Tailândia lá, e mesmo às vezes saindo de uma equipe, às vezes grande, vários nomes. Mas você percebe que quando chega lá, o cara parece que fica meio abandonado e não consegue, não consegue ficar lá, às vezes também, né? E aí tem essa parte da união da equipe. E a equipe de vocês é grande, mano. É grande porque, pô, tem lá do Bambam, tem a de vocês, tem a do... Esqueço o nome dele lá, mano. Do Krauss. Isso. Então tem uma galera pra dar uma força. Isso é bom demais, o cara sai com a confiança que você pode confiar naquele seu time que ficou. Não é foda? Quando você foi pra Tailândia, você deve ter visto e... Mano, eu vendi meu carro, pô. Sentiu na pele, né? Eu vendi meu carro, sabe? Não desfiz. Não foi um... Eu vendi. Era um sonho que eu tinha comigo, que é eu, o Lucas e o Rafa. No tempo da Norato, né? Sempre falava. Eu falei, meu, vou ir, meu. Cheguei lá, fiquei cinco horas preso no aeroporto. Entendeu? Não sabia falar nada, tava tudo escrito errado. E a mulher me levou numa salinha, minha amiga. Eu joguei dólar em cima da mesa, a mulher começou a gritar. Tá, tipo, querendo me comprar. Não entendi nada do que ela tava falando. Aí, ainda bem que eu conhecia o... Conhecia, não. O Jefferson Vupi. É um cara que me ajudou bastante lá. E ele foi ele que me salvou. Nesse dia. E ele tava preso no Cambódia também. No mesmo dia que eu cheguei, ele tava preso no Cambódia. Tava com problema no... Do visto dele. Aí, ele conseguiu passar. Mas aí, foi cinco horas depois, velho. Aí, daqui a pouco, ele retorna a ligação pra Taizinha, que tentou ligar pra ele. Ele foi atender... Ligou pra mulher. E a Taizinha lá falando e eu lá chorando. Chorando, igual criança, mano. Falei, puta, cheguei na Tailândia, tô indo embora. Porque no próximo... Próximo voo ele já ia me deportar, né? Já ia mandar de volta pro Brasil. E pior que quando você vai pra lá, ele só avisa que cê não entra e depois cê tá lá. É. Não é daqui. Cê tá saindo daqui, ó, mano. Os caras já te barram no aeroporto. Cê chega lá e fala, mano, já é. Já é. Cê já gastou todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, tudo... O bagulho é foda. O desgaste é foda. Voltando nesse assunto aí sobre o Luka Jaiba. Essa parada de te dar um suporte, uma ajuda. Meu, lá na Tailândia, lá é complicado, sabe? Porque lá você tem que treinar e lutar pra você se manter. Entendeu? Aqui no Brasil, cê consegue, tipo assim, ah, eu vou fazer uma luta ali. Outra, não tá muito diferente da bolsa daqui. Os caras acham que o Cajaiba ganha quantos pra lutar no Lupine? Igual da última vez aí. Milhões. Ele ganha milhões, véi. Se ele ganhou 1.500 reais, foi muito. Será, mano? Não pode pá, véi. Não é, mano. Estádio na Tailândia. É mais status também, né? É status, a parada. Vai. Lógico que tem uns caras que vão ganhar. E futuramente. É um investimento. É como o Léo falou. Vai começando. O Léo falou, o Léo falou assim, cara, o nosso objetivo com os moleques agora não é deixar eles ricos agora. É um, é uma escada. Cê tá subindo os degraus. Uma hora cê vai chegar no topo. Vai. Né? Então não adianta também ele chegar agora e achar que vai ter a vida que o Léo tem. Isso o próprio Léo falou. Então é um processo que ele tá passando. Mas tem que ter um time pra ajudar nesse processo. Tem que ter um suporte, né? Tem que ter uma ajuda, né, meu? Queira ou não queira, assim nem todo mundo vai ter uma ajuda. Porque, mas também aqui também, cês sabem, nós também temos que trabalhar todo dia. É igual nós temos academia, né? Tem que correr atrás de alunos. Sempre tá ali, não pode. Eu mesmo fico mais na minha, na minha academia, na nossa academia do que em casa, entendeu? Tchau, 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 tchau.